Quem fala é o João Vitor com mais um vlog aqui chamando meu primo Henrique mais um vídeo de Marshmallow A gente vai fazer um vídeo de comer os marshmallows aqui, primo, como é que tá? Pega um aí, pega um aí Se inscreva no meu canal, galera, Marafão Gamer É, se inscreva lá Júlia, tem 5, tem 10 inscritos 5, 5, 5 É galera, eu comecei o meu canal hoje, tá? É Mas eu já tenho umas participações no canal deles, tá? Esse é o primeiro vídeo do canal Dele É, meu primeiro vídeo de desafio, tá? Se vocês conseguissem sentir esse cheiro Cheiro mais poudre Cheiro, amigo Meu Deus Cheiro de peito com merda ali De um padrocínio Mas eu vou te chamar de lavando, né? É, e pela copper, nike, essas coisas aí, né? Pega um aí Mas vamos pro segundo Não vai comer até água Antes de uma casa velha, né? É muito difícil fazer vídeo É muito difícil fazer vídeo, daí tem que editar essas coisas É Ou quem quiser patrocinar o canal, só vai ver os vídeos, né? Não merece Não usa essas camisas, por quê? Pra ganhar o patrocínio Só diz que é porque eu vou usar um futebolzinho, pá? Peguei essa camisa aqui Peguei essa camisa aqui, pá? Nós jogamos com uns piados ali na frente, ó É Deixa o marshmallow aqui Se vocês conseguirem enxergar Não sei Opa Agora a gente fez o mesmo vídeo de marshmallow no canal dele, tá? Vamos lá Só que a gente fez o vídeo Isso aqui não deu certo Esse é o mesmo, esse é o primeiro vídeo do canal Eu, que ruim Ele vai ser o primeiro vídeo do canal E já comecei algum desafio, ele? A ser mais radical, né? Tá, galera? Já vai terminar esse vídeo aqui Se inscreva no canal E dê like Ajuda a comunidade Do YouTube E aí E aí Obrigado.